Numa taça misture 200 gramas de arroz carolino cozido, com 120 gramas de atum de conserva escorrido, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de azeitonas pretas picadas, 1 colher de sopa de concentrado tomate, 1 colher de sopa de salsa picada e pimenta. Com 1 colher de gelados, retire bolas deste preparado e em cada uma insira no interior uma bola de queijo mozarela. Passe as bolas recheadas por ovo batido e de seguida por pão ralado. Frite em óleo bem quente até ficarem douradas.